Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo hoje vamos testar o nitrometano MM do OHC 70mm piratão bora pro vídeo estamos aqui com a moto e olha o jeito que a gente trouxe as nossas ferramentas mano, olha aqui rapaziada eu precisava trocar a transmissão da moto como que eu faço? não tem chave, nada rapaziada, já ouviu falar na loja do mecânico rapaziada os caras estão com uma liquid stock estão liquidando o stock e eu nada bobo, já fui lá já peguei esse carrinho aqui pra gente trazer para os nossos viagens para os nossos testes na realidade você me salvou olha aqui, dá só um bico aqui primeiramente tem que pegar a chave porque tem uma chave aqui vou pegar a chave aqui aí agora temos a chave então rapaziada olha isso daqui tem de tudo aqui aqui tem de tudo aqui tem de tudo trocar a transmissão trocar a transmissão 22 e 10 já tem eu vou trocar a transmissão aqui o que tem aqui também aqui também tem algumas coisas até a Ruela mais trouxe aqui já isso aqui é bom rapaziada tem de tudo tem de tudo aqui top, top, top tem umas gavetas vazinhas que dá para a gente colocar mais coisa mas e olha o que a gente trouxe aqui também tem até um inversor que já já a gente vai mostrar para quem vai servir isso aqui então rapaziada você que quer abrir uma loja nova uma oficininha tanto de moto como de carro e está precisando de ferramenta não precisa nem ter oficina o cara que gosta de mexer com ah tipo assim com o negócio de parafuso prego martelar cortar madeira é isso aí mano que for mano é isso aí rapaziada então está o link aqui ó do site da loja do mecânico e mano tem tem um negócio mais melhor do bom agora neguinho se você a galera quiser entrar lá agora para fazer um pedido na loja do mecânico e colocar ir lá no cupom de desconto colocar autogiro 3 mas já está em promoção então vai ter mais ainda vai ter mais ainda se colocar com cupom de desconto autogiro 3 é sério pode comprar ferramenta se você quiser usar na sua casa qualquer coisa que você tiver mano tem linha de ferramentaria de tudo é top o negócio então rapaziada aqui na descrição vai estar o link do liquida estoque da loja do mecânico e se você colocar lá cupom de desconto autogiro 3 já era já era autogiro 3 vai estar passando aqui ó cupom de desconto autogiro 3 e mano já era esquece esquece então estamos aqui e a gente trouxe aqui no Tio Toyama como vocês sabem é um matagal aqui no meio do mato olha aqui ó uma pista só para a gente aqui ó olha aqui as vacas do Tio Toyama cresceram e as vacas do Tio Toyama mano olha o tanto que tem de vaca mano olha lá e mais vaca lá então Tio Toyama mano está cheio de vaca aqui rapaziada você está doido então agora o teste é fazer aqui ó o teste do nitrometano MM Race Full top hein rapaziada e lembrando também hoje a gente vai dar uma passada com ela normal igual aquela vez só que não vai ser top speed aquela vez não fez top speed a gente estava na rodovia aqui não aqui a gente vai acelerar em 500 metros mais ou menos ó a gente vai acelerar dali atrás daquela árvore vai passar por aqui ó e vai tirar a mão nessa árvore aqui dá o que? 400 metros neguinho? estou dando risada aqui não estou lembrando ah o que? alguém já chorou nessa pista aqui viu alguém já chorou? alguém já esses aqui eram os testes das antigas vieram de fora aqui quase ganhou hein rapaz isso é aquela aquela chayu yang lá chayu yang é mesmo é aquela zung chai zung chai lá aí o Tio Toyama não deixou nós vir muito aqui porque estava assustando as vacas estava então vai pedir hoje para ele fazer esses testes aqui que vai ser coisa rápida e ele vai embora o problema maior que não é nem as vacas é os boi mano a gente não estava conseguindo mais tirar leite do boi mano é mesmo? ai meu Deus deixa o Tio amor então rapaziada voltando qual que vai ser o teste? não vai ser top speed o teste o neguinho vai dar uma passada o jeito que está aqui ela está com com o metanol mm raceful puro a gente vai dar uma puxada e mas tipo assim mas como que vai medir? a gente vai medir tempo eu quero medir tempo eu quero medir entra ali dentro do carro e pega ali olha olha aqui o radar que eu comprei rapaziada deixa bem deixa bem explicado para o pessoal entender que essa velocidade aqui mano o bagulho é louco é rapaziada isso aqui é um radar de velocidade vai dar 80 por hora aqui você vai ver esse radar aqui mano ele marca GPS mano então é aquela velocidade que é a menos que existe possível é o que está aqui então vamos pôr uma moto que dá tipo assim ó uma moto peraí uma moto que dá 200 por hora de painel aqui vai dar 180 daqui para menos então só para vocês terem uma noção para quem não conhece esse radar da não sei nem falar esse nome aqui ó Bushnell é a mesma marca do Jungshai é a mesma marca do Jungshai é que não tem nada para medir de velocidade aqui agora não tem nada passando aqui eu vou ficar com o cronômetro e mais o o coisa aqui você fica comigo lá Carbom fica comigo você está com o seu celular aí coloca no cronômetro então nós com o neguinho fazer nós cronometra e vê qual que vai ser o resultado se a moto vai ficar mais rápida com nitrometano e a gente vai mostrar tem a boretano nitrometano tem até a boreta aqui rapaziada tem bastante gente que não conhece aqui é mesmo é isso aqui é uma boreta faz a mistura no na verdade o D5 D5 faz a mistura em litros tipo assim mais ou menos em porcentagem 5 litros por um você está cansado? alguma coisa assim 5 litros por um é mais ou menos isso aí que o pessoal faz isso daqui é para ter um valor mais exato do que nós queremos certo aqui tipo assim eu quero 3, 4, 5, 10% no caso demorou então então mano liga a moto liga a moto para de enrolação e bora para o vídeo tchau vai Negubala liga esse trem aí dá um tranque aqui então vai tá ligado aqui que tem compressão de sobra tem então pode ser que não pegue na primeira então vai e o vento está contra ainda parece não mexe mano aqui desligar alguma coisa a mais não né ah eu acho que não Neguinho tchau obrigado acho que é só pau e pau olha lá tem o Bala no tranque vamos começar a pegar de primeira moto ah o Bala pegou de primeira opa achou boa olha lá rapaziada Negubala ligou o HC olha lá ligou ligou ligando olha lá rapaziada vai dar uma puxadinha aqui uma fumadinha de leve que dá mesmo né normal Marcia já vai já será que ele vai acelerar já que tá bom ah ele vai fazer uma previsibilização aqui certinho será que ele vai dar uma puxadinha aqui primeiro vai testar aqui trazer para nós ver como é que está o motor é né faz tempo que não liga essa moto né mano tá parado lá faz um tempinho é uns 20 dias já é mais ou menos 20 dias que não liga essa moto aí aí rapaziada vamos ver se tá tudo sob controle o motor aqui da moto tudo filé partiu então podemos podemos nos posicionar então beleza vamos nos posicionar ali rapaziada Negubala vai sair lá e eu vou filmar aqui com o radar ele já foi lá para a linha olha lá ele tá lá na árvore lá atrás vamos lá mano mas tem que escutar Crabão Crabão tá com o cronômetro daqui a dia três cutucadas você aperta o cronômetro vamos ver ele tá parado lá na árvore lá em cima atrás do carro que não dá para ver por aqui tá sentado o barulho do motor tô escutando o Crabão tá no cronômetro aqui olha lá saiu parta aí cronometrou Negubala saiu vamos ver agora quanto que ele vai passar aqui rapaziada você tá doido Negubala tá vindo moleque olha lá vamos ver vamos ver vamos ver olha lá peraí você deve ter quadro aqui também ele brecou já na que passou aqui é treze treze segundos ponto dois é deve ter uns quinhentos metros mais ou menos aqui provavelmente aí uns quatrocentos aí rapaziada a gente mede cento e cinquenta e sete é isso aí depois a gente vai medir o percurso que fez mas deve ter uns quinhentos metros mano quatrocentos metros é por aí acho que é uns quatrocentos metros deve dar lá da curva lá e detalhe Neguinho saiu sentado não deitou tá ó cento e cinquenta e sete GPS deve dar uns trezentos quatrocentos metros sei lá hoje a gente mede a gente vai medir depois o percurso aí ó o Rico filmou o negócio apagado é já filmei ô Neguinho deu certinho pra escutar terceira deu treze segundos treze segundos cento e cinquenta e sete aqui né ó cento e quase dá mas o barulho quase não cento e cinquenta e sete por hora GPS porra GPS eu falei pra você que ia passar uns cento e sete eu falei pra você uns quatrocentos metros uns quatrocentos metros nem isso é uns quatrocentos metros né mais ou menos é mais ou menos isso aí mesmo porque tem a curva e detalhe tá vendo aqui aqui ó vem de subida mano ali é uma curva é uma subida aí aqui é reta é subida e reta mano a moto já tá boa viu Neguinho o caralho passou rápido se for ver eu vou sortar aqui já então vai sorta o pessoal soma com vinte a mais é todo mundo mano não adianta falar GPS geralmente soma vinte é vinte quinze no mínimo quinze é alcina então exumindo essa puxadinha é praticamente cento e oitenta é mano é mano é rapaz 13 segundos Neguinho 13 segundos demorou purim 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 e você nem deitou você pode ser sentado você tá desagachado na hora de troca porque eu tô muito carenado entendi eu tenho que descarenar e carenar de novo então vamos lá agora boretar o nitrometano vamos quantos por cento dez dez tá bom um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais piratão piratão então beleza vamos lá pôr o nitro e ver se vai dar diferença vamos lá primeiro passo é esgotar o combustime bora lá quanto combustime faz essa moto aí o que? quanto combustime do que? combustime do que? combustime combustime porra combustime tiriga mano tiriga foi engraçado hein mano hein conto combustime com a ligada o que? combustime que? combustime você é doido é doido é doido é doido é doido é doido combustime combustime olha tem metanol pra caramba aí mano não é água parece água isso daqui mano quer tomar um golin quer experimentar um golin do céu dá uma bolada pra você ver ele disse que o álcool ou saragarganta tocava de detonar tudo que cheira mais que o outro normal é né cheira mais corre mais cheiro deu cheiro deu cheiro deu cheiro aí vocês viram o cheiro agora agora a gente vai colocar na boreta e fazer o burantamento você vai revelar o tanto de pequenito tem que revelar uma porcentagem né então demorou então então beleza e detalhe o que nós vamos fazer é meio loucura né é porque não vai mexer não vai mexer de creme nada só pô o nitro meu deus do céu é só pô o nitro nós estamos friamente calculados né então beleza vamos ver vamos ver rapaziada ó nego bala acabou de encher aqui a comboca como que é o nome isso aqui né comboca como que é o nome é copo grande bureta bureta acabou de encher a bureta do metanol e agora está abrindo o nitrometano é lacrado mesmo nem dizer é parece que é um lacro aqui ó tá esse pedaço então vai 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 mostra se está lacrado se tem aqui mostra é acho que é se rodar né acho que vai abrir abriu deixa eu ver deixa eu ver é mas não sai ah não sai tem uma argolinha aí dá para precisar de anel de aliança aliança com a mm aliança de uns aí é maria tem uns aí que está comprando aliança de borracha tá porra aí o que você está queimando minha mão que louco negui centrimetano é lava é está quieta parece ativado e agora você vai por aí vai ir boretando o que você vai fazer é isso mesmo então vai taca aí dentro para levar taca aí dentro para levar você usa isso ou você usa isso tem uma numeração tem dois aí você viu que o bagulho aqui é louco esse daqui é de mil é de mil para mais é de mil para mais esse aqui é de mil para mais dá para enxergar de mil para menos vocês entenderam né então quem sabe mexer com boreta é burrataduro então vai agora vai colocar o mm race full rice weight então rick tem aquele negócio mete o pau tem aquele negócio que eu queria falar para você lá você lembra que eu estava falando para você calma aí neguinho vamos para caramba eu acho que eu faço caramba você é doido vai boreta para não ir ver esse treino agora esse cara é doido mano daqui está boretando é só para dar risada vamos ver quantos que vai dar isso aí vou soltar lá no fundo será que vai subir solta solta vai muita porra deixa eu descer aqui deixa eu descer aqui do do carro quieta quieta está muito vento aqui mano ele está centralizado aqui está mexendo um pouco pode ver que ela está torta isso aqui certo ele vai ficar retinho vamos para em cima da bancada ali não é melhor por isso da bancada pregui enquanto que deu um negócio aí lembrando que essa mistura aqui é com o metanol e o nitrometano aproximadamente em 25 graus certo aproximadamente em 25 graus então pelo que eu estou lembrado porque a tabela não está aqui puta não trouxe tabela não trouxe esqueci tem que ser bom na matemática agora a gente queria fazer um negócio bonito aqui mas não é mas tá bom aqui está dando 900 mostra aqui para a galera estou segurando aqui para não ficar balançando por causa do vento dá para ver aí ele está girando mano está girando está 900 900 900 900 900 900 900 vai ser aproximadamente se eu tiver errado já vou falar agora se eu tiver errado nos corrija nos corrija por favor coloca lá aproximadamente 40% de intrometano é isso aí com 900 tem aproximadamente 40% de intrometano exatamente carai falei para você pôr 10% é que eu fiquei conversando que você me atrapaliu não mas nós combinamos piratão então vai esse tanto aqui dá para puxar para dar uma puxadada vai ter que fazer mais uma mistura dessa aqui por que esse tantinho não dá não é pouco né acho que não dá 900 ml não chega então beleza então joga dentro de tanques aí primeiramente e mano joga dentro de tanques joga aí já enche a cumboca de novo e pau rapaziada olha o crevão vai vai colocar lá já consegui abrir aqui vixe Maria abre aí pegou pressão tem técnica até para abrir o trem aí ô creme caramba olha aí rapaziada direto da boreta para felicidade você está doido agora vamos fazer outro tanto desse aqui para dar uma puxada encheu outra olha aí encheu outra aí ó 900 ml mais 1 litrinho deve dar né então vai mete o pau esse cara é doido mesmo rapaziada olha isso olha aí o aguentão leve que está derramando é que o vento está meio cabuloso aqui hein olha aí rapaziada nossa que chique que ficou esse trem olha que foi até mais bonito é com nitro metano 40% de leve rapaziada bora acelerar olha aqui você está no meio da pista aí você comprou o kit completo é mesmo o kit completo já vem com tudo já vem até com banquinho top aí está pronto para ver se vai dar resultado isso não dá nada de resultado vai dar todo mundo sabe que dá você fez 157 por hora de GPS e 13 segundos é em um trajeto de uns 300 400 metros não sei o trajeto mas dali rapaziada ele saiu de trás dessa árvore aqui ali atrás da árvore mais uma parte do poste e tirou a mão nessa outra árvore aqui deve dar uns 300 metros sei lá é daí para mais daí para mais né lembrando que nas arrancadas quando você tira milésimos de segundos já é uma vitória correto agora estou errado está certo então liga lá pode ser que o resultado não seja tão impressionante liga lá então mas eu vou fazer de tudo tá galera tá mas você sabe que só colocou combustível não regulou o cabrador nem nada né já está com a ferramenta se precisar vai regular vai liga para nós ver vai liga esse trem tranquilo vai 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 uuuh florzinha uuuh a gente que chocou olha lá opa pegou 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 deu aquela fumadinha de leve que tem que fumar se não fumar porque acabou o óleo claro é assim que mede é assim que mede o nível do óleo fumando parou de fumar acabou o óleo na vaga coloca mais óleo esse bicho é louco só dá uma puxada aqui e vamos ver o que ele vai achar e aí o que você acha? vai regular vai ter regular? a moto já não está legal nas trocas parece que não está mais afinando o motor acho que está dando falta acho que não exagerou um pouquinho resumindo então não vai dar para fazer esse vídeo sem regular vai ter que regular abre o notebook aí desculpa espera que o negócio abre o notebook calma abre o notebook aí aqui o notebook aí ó o notebook aqui ó ó o notebook ó ó aí ó ó o notebook aí ó você é louco? aí próximo aqui nada está programado pronto já estamos resolvendo rapaz do céu caralho ó mas tem um problema bem grande aqui tem um problema bem grande bem grande o meu celular vai acabar com a bateria tá ligado? e eu não trouxe o cabo do acertador de cigarro mano tem algum jeito de resolver? tem tem? mostra para nós então vamos mostrar para aí e aí aqui ó o que? trouxe o carregador ó tá estou no meio do mato cheio de vaca me olhando de boi doido para você tirar leite deles e eu vou enfiar o carregador no nariz do boi? na terra na terra? por quê? vem com o pai olha o carregão não ó calma aí calma aí tá aparecendo um sinalizador o que é isso aqui que é gravão? o que é isso aí que é gravão? mostra pra mim tem uma antena um comunicador que é inversor? por isso que as motos correm ai tem ideia que que é? não mas explica pro pessoal que que é assim não estou entendendo nós usamos um motor híbrido na moto que noob? ketchup ó deu c12 volts para c110 deu c12 ai não peraí 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 ó não peraí 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 ó ele desceu pra 12 volts e a subiu pra 110 vai põe pra não ver esse trem vai carregar o celular no 110 é isso mesmo ó coloca o negativo no positivo e o positivo no negativo vai ficar chiquinho fica topless testa aí neguinho testa aí então deixa eu clarear a mente aqui do celular então vai vamos ver se vai passar lá essa é que eu vou lá no notebook lá vai lá vai regulando o caburamento lá que ainda vai ó vou pôr o meu celular pra carregar aqui vê lá vê lá vai vamos ver você não pode cair lá dentro vai deixa eu plugar aqui foi tá conseguindo ver tô conseguindo ver mas você tem que conectar e conecta o carregador aí 110 para 110 110 aí ligou o bagulho? tem que ligar aqui? é tem que ligar né vamos ver lá vai é rapaz carregando 75% cê é louco não calma aí esse carregador aqui é original do S21 e e o louco mano o que? o que? eu deu peso ali boa e tal os bois eu tô assistindo mais aqui é o carregador turbo certo se esse negócio for bom mesmo tem que carregar turbo também então demorou então mas eu vou carregar o meu agora beleza? calma aí depois eu voltei vou mostrar aqui carregamento super rápido tá o negócio é top é top carregando carburamento regulado agora vai lá testar neguinho e ver se é isso mesmo que ele já vai gravar o parte 2 aí do com o nitro agora com o nitro vai com o com o com o nitro vai tranks 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 solta na banguela pegou 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 olha lá olha lá eita pegou agora empinou rapaz ficou boa parece parece que ficou boa já passou diferente rapaziada não tá gorda não e aí ficou boa negu bala? ficou filé top mesmo? mais ou menos aqui nós tá sem a sonda aqui mas dá pra ir aqui dá pra ir tranquilo eu tô sentindo o cheirão forte mano tá mesmo ela tá limpando um pouco mais tipo precisa queimar menos a embreagem sabe? top então mas dá bom eu acho que eu vou conseguir mais ou menos pelo que eu tô vendo aqui não exata não aqui é papo de artista é deu 13.2 né? 13.2 é 13.1 vai dar mais ou menos é mesmo? então bora então aí que é bom o nego bala chegou lá zerado agora vamos escutar as aceleradas ele saindo mano ó aqui tá o radar deixa eu ligar vamos ver escutar cronometrou pra tudo no tempo uma acelerada saiu cronometrou vamos ver olha o nego bala vamos ver esse trem vindo eita lá vrige 40% de nitro metano cê é louco 61 61 passou mais rápido olha aí passou mais rápido quanto segundo? 12 12.64 peraí não tá enxergando mano 12.64 meio segundo aí ó 12.64 não um segundo praticamente é quase meio 13.2 é 13.02 aí dá dando 3.64 quase meio segundo caramba e olha o tanto que aumentou ele tá pô ele tá pô é isso mesmo é tão bem bem justo mesmo é motinha deu uma diferencinha né mano ô nego bala 161 quer dizer quanto que deu antes? 157 é 161 4 por hora 4 por hora que é de GPS é e 12.64 tá bom faz os cálculos de 13.2 meio segundo praticamente quase quase isso quase isso meio segundo quase isso é a moto top a moto tipo assim ela deu 4 por hora a mais e baixou meio segundo tá bom caraca é tá bom e detalhe cê falou que a sonda tá ok tá muito gorda tá dando 90 de sonda a gente aquela hora não ligou a sonda mas achou a sonda perdida lá e conseguiu ligar rapaziada é muito magra então conseguiu ligar a sonda aqui é tá muito magra tá magra tá magra porque nós só trocou o jiclilídeo essa passada só pra deixar bem claro o que tá de dia 88,90 é mais ou menos uma mistura ideal pra andar na gasolina é né entendeu é isso daí o metanol ou um nitrinho um pouquinho de nitro né irmão já não dá rapaziada então o percurso aqui que tá passando deve ter mais ou menos aqui uns 300 metros nem será mais ou menos ô Rui como nós é louco mano e se precisar quebrou isso aqui amanhã tá montado é mesmo vamos passar assim mesmo eu quero passar uma deitada você quer passar uma deitada é eu quero passar uma deitada que vai você vai ganhar pelo menos um se for 162 aí eu já vou ficar feliz então vamos ver então vai então vai vai lá que não vai ficar aqui mesmo porque você sabe que deitado já é um pouco mais difícil pilotagem né é vai lá mete o pau vamos ver vamos ver vamos ver que vai passar uns 300 metros deitado ela tá passando uns 300 metros aí ó 400 metros não sei se é 300 ou 400 metros 161 de GPS sim e fez em 12.6 segundos agora vai deitado vamos ver segura ele ó lá rapaziada o nego bala chegou lá cronômetro aqui de novo vamos escutar aqui a saída dele tá parado aqui o radar vamos ver vamos ver saiu 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 aí vai passar deitado agora vamos ver o que vai dar aqui de radar deixa eu afinar as marchas hein a gente é dois mesmo vai metade do bagulho quase mesmo 64 vai aqui filho 10 segundos é filho bem mais rápido ele deitou aqui eita piga mano espera eu me voltar aqui o neguinho ó olha aqui pera aí neguinho pera aí neguinho ó ela bateu 11 você vai para não falar que ela tá roubando 11 11 segundos neguinho deitado fez você baixou então mais 0,6 praticamente 0,7 né vamos colocar aí do total que deu 13,2 é 13,02 olha a diferença de deitado né agora vamos roubar um pouquinho de quase 14 para 10 mano é bastante não não é 14 é 13,2 vamos roubar um filho ai entendi pera aí mas agora ia para o estádio quanto você acha que passou eu vi que a quarta eu tô passando de quarta aqui tá passando de quarta alminou um pouquinho mais deve ter dado um 165 a 4 acertou ai quase 1,6 a 4 nossa 1,6 a 4 negu bala bem rendeu bem rendeu bem rapaziada vocês tem oução o que é 300 metros mais ou menos mano ó tá saindo lá daquele poste ali ó aqui tem a curvinha é uma subida ali então o negu bala sai de lá subindo e passa aqui mano a moto tá boa esse hc tá um hc pica ó pra quem tá chegando agora esse aqui é o valor de gps é rapaziada aqui é um gps tá esse é um 64 gps pode perguntar pra quem for se for marcar num carro numa moto qualquer coisa titã vai dar 20 por hora a mais aqui é isso aí rapaziada é isso aí então nego bala a gente vai ficar por aqui e aí você curteu a moto ué condição neguinho então mosquito e aí você acha que ficou boa ficou ótimo top a moto tá pra melhorar muito mais é mesmo nós sabemos como vai fazer né pra melhorar as fontes principalmente mas pelo que a gente quer hoje e tá querendo agora tá querendo tá tendo agora é o combustível ó deixa eu falar deixa eu falar outra coisa aqui não só sobre o combustível mas essa moto aqui não é uma moto de arrancada tá é uma moto de pista então a gente tá puxando 300 metros aqui ela só que olha aqui mano a transmissão 28 a moto é peão acho que é 18 é 18 neguinho foi um torneamento aqui ó peão 18 coroa 28 mano então logo assim tá puxando 18 28 é o que vai deu top speed lá né é em 300 metros a moto tá dando de GPS 164 se colocar mais 20 por hora que é um painelzinho de uma moto 190 por hora quase neguinho isso é louco pode nem tá afimando a quarta nem tá afimando tá com medo você põe a quarta e tira a mão aqui é isso é isso então é isso aí ó é lembrando lembra eu esqueci lembra então então vai neguinho lembrou ou não lembrei agora o que que é eu tô afim de desafiar você eu lógico foi como assim eu fiquei sabendo que você montou uma BM Drag aí de arrancada e tal tá tudo bonitinho aquela ali ó olha lá dá pra ver ela aí não vou afiar a cara da bicha lá aí sim aquela BM ali tá o que que tem ela eu te desafio nos 200 metros 200 metros então você vai encurtar esse trajeto aqui então 200 metros é da moto até mais ou menos aqui ó mais ou menos ali ó vamos fazer assim ó vamos sair um pouco mais pra trás da árvore lá quase chegando no poste até aqui porque depois não dá pra frear ali não aceito o desafio vamos sei corajoso mesmo então vamos mas você vai com 40% de nitro de jeito que tá aí exatamente tchau obrigado e você vai ser lá é mesmo já pensou rico se prepara que eu vou te mostrar um antibote o choro é livre então beleza rapaziada próximo vídeo vai ter esse desafio aí ó Hc 70mm com 40% de nitro metano da MM vs ABM SMRR drag então quero ver até o próximo vídeo e TAMB 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 TAMB